Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui, pra passar uma dica aí legal Tô aqui limpando a piscina do meu filho, ele tá ali ó Ô nenino, tá uma tchauzinho aí? Então pessoal, a piscina tá aqui ó, suja né? Com essas algazinhas aí Um pouquinho, mas tem né? Sujeira É uma piscina aqui de dois mil litros Então aqui eu tô removendo, eu tenho uma bomba ali ó Aquela bomba que tá ali perto dele ali ó Eu tenho aquela bomba ali, mas eu fui tentar colocar aqui, não presteu não Tentei de várias formas aqui, mas ficou legal Então aqui eu vou limpar, tirar essa sujeira verde aí né? Vou tirar com uma mangueira aqui ó Tocar a mangueira aqui, ó A mangueira Que demora um pouco né? É mais demorado, mas limpa também Então o que acontece? A mangueira tá aqui na minha mão, já tirei essa parte aqui que vocês já viram aqui ó Mais limpinha aqui ó Eu já tirei Falta só aquela dali Então o que acontece? Você pega uma mangueira Ela tem que tá cheia de água A mangueira tem que tá cheia de água Pra você poder É... A mangueira puxar né? A água que tá aqui na piscina Então você Com a mangueira cheia Você consegue aqui ó É só colocar no fundo aqui ó Tá saindo ali, peraí só um minuto Então pessoal, aqui ó Já tá saindo ali ó Já tá saindo ali ó Então aqui com a mangueira aqui no fundo aqui ó Você vai... Você vai passando ela aqui ó Lentamente no fundo aqui da sujeira Sem balançar muita água pra não poder... Pra não assanhar essa sujeira né? Então aqui ó Vem ali ó Ó Tá vendo? Vai puxando toda a sujeira do fundo Você encosta a mangueira lá no fundo E vai passando como se fosse um aspirador de pó E ela vai sugando aí ó Ó Tá vendo aí ó Ó Tá vendo aí? Você vai puxando aí toda a sujeira do fundo Lentamente Pra não Assanhar aí essa sujeira Essa sujeira não subir Ó E vai limpando ó Dependendo aí do Do grau de sujeira que tiver Vai ficar ainda alguns resíduos né? Mas É... Depois você dá uma balançada na água assim né? Dá um... Faz tipo um redimuninho assim Pra que toda a sujeira se acumule no lugar só Aqui Como é uma piscina quadrada É mais difícil de fazer um redimuninho Porque Não se concentra um giro Um redondo assim né? Não faz aquele giro redondo Porque ela é quadrada Mas se for uma piscina redonda Você Balança ela bem muito assim ó Girando assim e deixa Porque quando ela parar né? Toda essa sujeira assim Ela vai se acumular no canto só assim ó Vai ficar tudo no canto só Pode ficar em alguns pontos assim Separado Mas é o mínimo E você fazendo isso Fica mais fácil E no caso feito essa aqui Que é uma quadrada Você vai raspando A mangueira A ponta da mangueira no fundo Que ela vai Sugando toda essa sujeira Ok pessoal? Depois aqui eu coloco o produto Coloco Barrilha leve né? A barrilha vai Vai Clarear a piscina E o Esqueci o outro lá Que é o de alumínio lá Drox de alumínio Esqueci o nome agora pessoal Depois eu faço um vídeo Explicando direitinho Como é que Coloco os produtos Aí tem que ver também O nível de pH da água né? Que também se ficar muito ácida Faz mal Também não pode ficar muito alcalina Tem que estar ali no meio Meio termo ali Entre sete e sete e meio Normal Certo pessoal? Então É dessa forma que eu faço A limpeza aqui Eu ia usar ali a bomba ali ó Mas Infelizmente não deu certo Ok? Então aí pra Quem não sabe É só botar a mangueirinha Tá saindo ali ó Se você tirar essa ponta aqui Da mangueira Da água Ali para de sair água Certo? Ela para Aí Quando você for colocar novamente Você vai ter que puxar ali Sugar ali com a boca Na ponta Para poder dar O primeiro impulso né? Certo? Então tá aí Deixa eu terminar aqui E já volto com vocês 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 E já volto com vocês